Olá, eu sou a Cristina, este é o Rei Livrando, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o incrível As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Bem-vindos! Mas antes de conversar com vocês, eu quero deixar alguns recadinhos. Esse livro aqui faz parte do projeto Lendo John Steinbeck, que está sendo coordenado por este canal aqui e pelo canal da Leila Cardoso. Nós começamos agora em janeiro esse projeto Lendo As Vinhas da Ira. Nós começamos em janeiro, mas não temos data para terminar, tanto que agora em fevereiro nós não vamos ler livro nenhum. Nós vamos só retomar a leitura em março. Nós vamos retomar a leitura com esse livro aqui, Cup of Gold, que é Tempos Passados, que é o primeiro romance do John Steinbeck, é um romance histórico. Ele fala aqui da vida do Sir Henry Morgan. Na segunda metade do século XVII, ele era um navegador que se tornou pirata. Então agora em março nós vamos ler esse livro aqui. Eu vou deixar aqui embaixo tanto o link para a descrição quando a gente fala do projeto John Steinbeck, tanto eu quanto a Leila. Vou deixar aqui o link para um vídeo sobre cinco fatos sobre a vida e essa obra Vinhas da Ira, do John Steinbeck. É um vídeo curtinho, mas só para dar uma água na boca de vocês, para conhecerem um pouquinho esse autor. Eu vou deixar também o cronograma de leitura desse Tempos Passados, agora para março. Então vai dar tempo de vocês adquirirem um livro ou procurarem na biblioteca e aí em março a gente começa a ler. Dito isso, vamos ao plot das Vinhas da Ira. Então, qual que é o tema desse livro aqui? Esse livro vai contar a história da família Jode, que é uma família de Oklahoma, de agricultores que acabou de perder as suas terras porque não conseguiram pagar as dívidas. Então, eles perderam as suas terras para o agronegócio e eles são obrigados a abandonar essas terras. Então, o que eles fazem é colocar todos os seus pertences, poucas coisas que sobraram. Eles colocam numa caminhonete, colocam toda a família nessa caminhonete e eles migram para a Califórnia. Que eles ouviram dizer que na Califórnia tinha emprego para eles, para eles e para todas as pessoas que estavam saindo daquela região. Então, basicamente a história do livro é essa, né? Eu gostaria de contextualizar um pouquinho historicamente esse livro com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque lendo assim, a história já é impactante, já é maravilhosa. Se vocês não quiserem saber de nada e só lerem um livro, vocês já vão estar lendo um dos melhores livros da vida de vocês. Mas eu acho que contextualizar historicamente faz a gente entrar mais na história. Eu li esse livro aqui, The Harvest of Gypsies, que também é do John Steinbeck, que é uma compilação de sete artigos que o Steinbeck escreveu em 1936, quando ele foi contratado para o jornal San Francisco News, um pequeno jornal em San Francisco, para investigar e escrever sobre o que estava acontecendo na região devido à migração dessas pessoas que vinham do Meio Oeste para trabalhar na agricultura e serem colhedores aqui na Califórnia. Esse livro aqui faz toda a contextualização histórica das Vinhas da Ira. E foram esses artigos aqui que deram origem ao livro As Vinhas da Ira. Foram esses artigos que inspiraram Steinbeck a escrever, então, essa ficção, que é um livro contemporâneo a si mesmo, e é por isso que eu coloquei esse livro também no Desafio Livrada como um livro contemporâneo a si mesmo. Então, também já cumpri aquele item do Desafio Livrada, lendo As Vinhas da Ira. Esse livro foi escrito em 1939 e ele retrata todos os acontecimentos dos anos 30 nos Estados Unidos, nessa região que a gente está falando, que é um período logo pós a depressão de 29. A crise de 29 afetou a economia nos Estados Unidos como um todo. Ela quebrou a economia, quebrou o país. E os agricultores não escaparam dessa depressão. O que aconteceu é que, através dessa família, ele conta a história dos agricultores dessa região do Meio Oeste, de estados como Texas, Oklahoma, que é o estado da família, Arkansas. Então, todos esses estados semidesérticos que sofreram com a depressão porque essas famílias não puderam pagar os seus empréstimos. Então, portanto, eles acabaram perdendo a propriedade, porque provavelmente eles hipotecaram a propriedade para conseguir os empréstimos, que é o que se fazia normalmente, e aí não conseguiram pagar e perderam as suas propriedades. Então, de proprietários, eles passaram a ser arrendatários. E, sendo arrendatários, eles tinham que plantar e, parte da plantação, eles tinham que pagar para os donos da terra para poder permanecer ali como arrendatários. O que aconteceu é que, nessa época, durante os anos 30, além da repressão, também aconteceu um fenômeno natural que eles chamaram de Dust Bowl. Alguns ecologistas têm uma teoria dizendo que o Dust Bowl foi uma resposta da própria terra ao desmatamento desenfreado. Então, eles dizem que foi uma resposta da terra através de uma seca muito prolongada e de tempestades de areia que, juntos, não deixaram com que os agricultores plantassem, porque a terra ficou infértil totalmente. Então, os agricultores não puderam plantar, portanto, não puderam colher e, consequentemente, não puderam pagar as suas dívidas como arrendatários. E aí, eles realmente perderam o direito de estar naquela terra e foram expulsos. E foi isso exatamente que aconteceu com a família George. Então, através dessa família, o John Steinbeck está meio que retratando aquilo que ele viu e que ele relatou aqui nesse livro, como fatos históricos. E essa família, eles ouviram dizer que aqui na Califórnia tinha trabalho para eles, como colhedores. Ele tem números aqui, por exemplo, entre 1935 e 1938, entre 300 e 400 mil pessoas saíram de Oklahoma e vieram para a Califórnia tentar a vida como colhedores agrícolas. Obviamente, não ia ter emprego para todo mundo, porque nós estamos falando só de um estado. Isso aconteceu com outros também. Então, o que o Steinbeck faz nesse livro aqui, e ele faz magnificamente bem nas Vinhas da Ira, é retratar um momento histórico. Ele faz uma denúncia a um sistema econômico que estava substituindo as pequenas propriedades pelo agronegócio, portanto, expulsando esses pequenos agricultores das suas terras. Ele faz uma crítica à estabilidade social, porque toda a estabilidade social que existia naquela região deixou de existir. Essas pessoas saíram de lá e vieram para a Califórnia, portanto, eles desestabilizaram a Califórnia também, porque foi uma migração desenfreada. Então, ele faz toda uma discussão no livro, nas Vinhas da Ira, sobre isso. Depois dessa contextualização histórica, o que eu posso dizer desse livro, gente, que não seja a palavra fantástico, incrível, maravilhoso? É um livro incrível, fantástico, maravilhoso. Vocês têm que ler. Tanto a escrita do Steinbeck é deliciosa, deliciosa de ler, quanto o contexto que ele faz aqui, os personagens, cada personagem especial à sua maneira. Para mim, o melhor personagem do livro é a mãe, que inclusive não tem nome, ela chama mãe mesmo. O Steinbeck é que destaca essa mãe como uma figura central, feminina, extremamente pragmática. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, essa família está enfrentando problemas, problema atrás de problema, um atrás do outro. E a única figura, ou a maior figura, a catalisadora dessa família, a agregadora, que não quer que essa família se desmantele como família, porque eles já perderam tudo, eles já perderam dinheiro, eles já perderam, estão começando a perder a dignidade, estão começando a perder a sua força moral. Então, ela não quer que eles percam essa unidade como família. Então, essa mãe fica o tempo inteiro enfrentando os problemas de uma forma muito pragmática. cada problema que surge, ela simplesmente, olha, é apenas um problema. E aqui está a solução. Talvez não seja a melhor, mas essa é a solução que a gente tem agora nesse momento. Vamos enfrentar esse problema, solucionar, porque o próximo está aí, está na nossa porta, ele vai acontecer. Então, nós vamos ter que arranjar uma outra solução para esse outro problema. Então, nesse sentido, essa mãe é extremamente pragmática. Ela pode parecer fria em alguns momentos, mas ela não é. muito pelo contrário, é uma mãe extremamente agregadora e que pensa em todos os membros da família e que está sempre tentando empurrar a família para frente. Vamos para frente. Vamos para o próximo problema, porque ele está aí, ele vai acontecer, é inevitável. Então, vamos para o próximo, né? Então, essa figura dessa mãe, gente, é uma mãe extremamente forte. O romance aqui começa com o Tom, o filho mais velho, chegando de uma situação que ele viveu, né? Fora da família. Então, ele estava chegando na cidade, chegando para rever a família. O Steinbeck coloca a gente nesse momento. No momento em que esse rapaz está chegando, nós também entramos na história. Nós entramos no contexto e ele coloca a gente naquele contexto árido, no meio daquele Dust Bowl, no meio daquela miséria, no meio daquela migração e a gente começa a viver tudo aquilo que aquela família está vivendo através desse personagem Tom. A tradução também não é ruim, é uma tradução boa, eu gostei, mas os diálogos deixaram a desejar. Por quê? Porque os diálogos aqui são de uma família de Oklahoma, então uma família do interior dos Estados Unidos que falam inglês muito peculiar, muito regional. Seria o inglês caipira, né? E a tradução não retratou isso. Geralmente, o que se faz é um paralelo, né? Onde você pega um outro idioma, assim, regional, faz um paralelo, né? Pega um português também regional, sertanejo, por exemplo. Mas o tradutor não fez isso, então eu acho que se perdeu muito do alívio cômico, né? Então, esses diálogos, através dessa linguagem, deram um alívio cômico a essa tragédia dessa família. E na tradução, isso se perdeu, tá? Então, quem puder ler no original, dá um pouquinho de trabalho até que a gente acostume com essa linguagem deles, mas depois que a gente acostume, pega o jeito, gente, é impagável, insubstituível. Bom, esse vídeo vai ficar imenso de longo, né? Mas, enfim, eu preciso fazer mais dois comentários aqui. Primeiro, que assim como o John Steinbeck retratou através desse livro a situação dessa região, dessas pessoas, dessa época específica, houve também alguns fotógrafos que fizeram esse trabalho e principalmente uma fotógrafa que chama Dorothee Lang, que é uma fotojornalista muito famosa e que retratou essa região e essa época pós-depressão. Então, pós-depressão na Califórnia e que tem um trabalho magnífico e que, inclusive, algumas fotos dela aparecem aqui no final desse livro, né? Do Harvest Gypsy, está vendo? Ela retrata as famílias, a região, o que aconteceu com a região, o que aconteceu com a região da Califórnia, principalmente. Ela retrata a pobreza, a falta de esperança, a falta de recursos, retrata a figura das famílias, porque a gente não faz ideia como elas sejam. Então, para quem não conhece, esse aqui é um trabalho magnífico da Dorothee Lang. Essa aqui é uma das fotos mais famosas dela, que é a mãe imigrante. Então, é uma mulher imigrante com seus dois filhos aqui escondendo o rosto, que é a cara da miséria dos migrantes da época, né? Então, quem tiver curiosidade de procurar, vai conseguir visualizar tudo aquilo que ele descreveu em palavras, ela conseguiu colocar nas fotos. Então, vocês conseguem ver isso através de links aí no Google? Tem bastante trabalho dela disponível, tá? Em 1940, ele teve uma versão para o cinema. É um filme muito bom, mas, obviamente, o livro é muito melhor, mesmo porque o filme termina antes do livro terminar, e eles não têm o mesmo final. Tem uma parte aqui, nesse Ravos e Dipses, em que fala, né, dessa filmagem, e fala que, quando o Steinbeck cedeu os direitos para Hollywood, ele ficou preocupado, né, em saber o que que os estúdios iam fazer com a história dele. Ele chegou para o diretor e perguntou, você acredita nessa história que eu contei? Você acredita que essa história que eu contei é verdade? E aí, o diretor confessou para ele que ele foi, ele, quando foi contratado, né, para filmar esse livro, ele achou muito estranho, então ele contratou uma agência de detetives para fazer uma investigação na região que o Steinbeck descreveu para saber se aquilo realmente estava acontecendo. E aí ele diz para o Steinbeck que as condições que ele encontrou ali naquela região são muito piores das condições descritas aqui no livro. Então, o Steinbeck meio que ficou aliviado, né, sabendo que o diretor tinha acreditado na história dele, ele estava entrando naquela história de cabeça, né, e aí o filme saiu em 1940, um pouco antes do Steinbeck receber o Pulitzer por esse livro. Então, tanto o livro quanto o filme foram sucessos absolutos, mas, obviamente, eu vou dizer de novo, né, que o livro é sempre muito melhor porque ele tem uma densidade muito maior, né. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que ficou super longo, mas não tinha como ser menor. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se curtiram, deem um joinha aqui embaixo. Ajudem a compartilhar esse vídeo, ajudem a divulgar o canal, a divulgar o projeto. Vocês estão convidados a ler o primeiro livro escrito pelo John Steinbeck agora em março. Vejam aqui, então, o cronograma. E assistam o vídeo da Leila também, porque a Leila também fez um vídeo sobre esse livro, tá bom? E é isso. Boa semana pra vocês! E aí E aí